Meu nome é Neymar, sou da DoraSoft, como o André já disse, sou um dos alunos dele. Eu fiz a contratação, eu acho que foi logo depois que começou a pandemia. A gente obviamente sabe que muitos mercados sofreram e ainda continuam sofrendo bastante. E quem é que teve a estagnação? Normalmente aqueles que não estavam preparados para o crescimento. Inclusive eu conheço empresa que teve um pique de crescimento e agora está quase à falência porque não estava preparada para o crescimento que aconteceu. Então a gente acaba percebendo que a preparação é fundamental para momentos de crise. Para a nossa empresa, no mínimo, no mínimo, ter um pequeno crescimento, mas ela precisa crescer. A DoraSoft é uma das empresas que cresceu nesse período e eu digo com certeza e sem medo do que eu vou falar. Se eu tivesse feito o curso do André antes, eu teria crescido muito mais porque eu estaria melhor preparado para esse momento que a gente teve que fazer essa crise. Só para vocês terem uma ideia, o nosso faturamento, ele quase triplicou e ele faltou assim, beiradinha para poder... É que faltou poucos reais, não foi dezenas de reais não, foi poucos reais. Para triplicar... Pera aí, pera aí, pera aí, então. Pera aí, me fala quanto que eu tenho, eu tiro aqui e pago. Você não vai pagar, você não vai ganhar comissão não, porque eu tenho que pagar tudo. Você sai daqui, seus falafatos. Eu já paguei o curso, eu não tenho comissão nada aqui não. Pode ser daqui. Isso lo seucraço. Você pode crescer. Eu acho que eu não tinha. Nãoва permite dizer nada.